Majórica, atenção, foi dada a partida para o sexto par, o Aqua do Pontal sobrou para a última colocação, Define ligeirinha, toma a ponte, livrou um corpo inteiro, Majórica corre em segundo, avançando o Nett, Taiga lá para o fora, mais próximo em terceiro, Rayberry em quarto, Noixirone quinto, pulança em sexto, Aqua do Pontal em sétimo, vão para o final da reta oposta, entraram pela variante, Define tem um corpo inteiro para Nett, Taiga lá para o fora, passando para o segundo, Cabeça, Majórica em terceiro, Rayberry corre em quarto, pulança em quinto, Aqua do Pontal em sexto, por dentro, Noixirone em sétimo, Primar de cruzar a seta dos 500 metros finais, Define vantagem, menor Nett, Taiga lá para o fora, mais próximo em segundo, e avança por fora, contorna a curva de chegada, e entra pela reta final, Define a ponteira, meio corpo, um corpo inteiro para Nett, Taiga, correndo em segundo, avançando por fora, Majórica corre em terceiro, a 300 do vencedor na ponta, Define um corpo inteiro, Nett, Taiga corre em segundo, Cabeça por fora, Majórica em terceiro, avançando Cabeça por fora, Noixirone quinto, pela segunda, na ponta, Define, 2 e 3, cá por fora, Noite de Ronda, vai tomar a segunda, avança por fora, tomou a segunda, lá por dentro, Nett, Taiga ainda em terceiro, cruza uma faixa final, primeiro para Define, segundo para Noite de Ronda, depois Opulance, Majórica, Nett, Taiga, Rayberry, e por último, Aqua do Pontal, resultado do sexto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gava, anunciamos a vitória para Define um.